Gideão e seus 300 soldados perseguem os midianitas fugitivos. As cidades de Sucote e Penuel se recusam a apoiar Gideão quando ele pede comida para seu exército. E Gideão, mais tarde, os pune por essa deslealdade. Finalmente, Gideão captura os líderes de Midian, Zeba e Salmuna e os executa quando descobre que eles mataram seus irmãos e não lhes mostraram misericórdia. A paz reina por 40 anos, até que Gideão morre e os israelitas novamente se voltam para a adoração do falso Deus, Baal. Eu chamo a sua atenção para dois aspectos importantes da história de hoje. Primeiramente, a inveja dos efraimitas. Não satisfeitos com o que consideravam um papel secundário na vitória e provavelmente querendo compartilhar não apenas a glória, mas os despojos, os homens de Efraim levaram sua amarga reclamação a Gideão. Por que você nos insultou, não pedindo a nossa ajuda desde o começo? A resposta de Gideão foi uma obra-prima de conciliação. Ele disse, O que eu fiz em nada se compara ao que vocês fizeram tomando Aurebe e Zebe. Diante de um possível conflito, em alguns casos é importante ter uma postura diplomática. Em segundo lugar, chamo sua atenção para a infidelidade israelita. Deus fez tanto por eles, mas eles se voltam aos deuses cananeus. Se o nosso coração não está transformado, amigos, não adianta haver obras espetaculares de Deus. Para poder ver a ação poderosa de Deus, o coração precisa ser renovado. Por isso, hoje, aproxime-se de Deus e peça-lhe um novo coração. Bençãos de Deus para você.